Vou trazer outro assunto aqui para o nosso Wall News e que tem a ver com o Starbucks. Starbucks que nos últimos dias, né, teve no centro do noticiário falando sobre as dívidas, né, e o pedido de recuperação judicial no último dia 31, a operação aqui no Brasil complicada, né, essa que é a maior cadeia de cafeterias do mundo que está com uma crise financeira e com questões aí de manter operação em solo brasileiro. Mas a notícia que cai agora e que está na nossa página tem a ver com trabalho escravo. Olha só essa notícia. Fazendas de café certificadas são flagradas em trabalho escravo e trabalho infantil em Minas Gerais. Essa que é a maior e a mais famosa rede de cafeterias do mundo, com 35 mil pontos de venda em 83 países, A Starbucks não é capaz de assegurar que o café que a gente toma ali não é um café que vem de um trabalho correto. Pode estar associado aos graves delitos trabalhistas e direitos humanos, inclusive com trabalho infantil e até mesmo trabalho escravo. Vou pedir para o Sakamoto explicar para a gente aí essa denúncia que envolve Starbucks e o quanto isso é grave aqui no nosso Brasil, né, em fazendas lá de Minas Gerais, Sakamoto. É, a situação ela não é, ela é grave, Fabiola, até porque é o seguinte, a gente está falando da maior rede de cafeterias do mundo, mais de 35 mil pontos de venda em 33 países e a gente está falando do maior exportador de café do mundo e um dos maiores produtores de café do mundo, que é o Brasil, né. E é interessante, estamos falando de um produto cuja relação com o trabalho escravo não é de hoje, né. Digamos que historicamente o Brasil, o café nasce no Brasil acorrentado ao trabalho escravo, né, o trabalho escravo oficialmente é abolido em 1888, né, permanece em práticas similares à escravidão, à escravidão, à chamada escravidão contemporânea, que sempre que tiveram nos últimos, desde 95, quando o Brasil reconheceu a existência de trabalho escravo diante das Nações Unidas, né, o café tem sido uma das culturas em que mais tem sido flagrado, principalmente em Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia e em São Paulo, né, não se flagra trabalho escravo nessas áreas. O que que acontece, né, que está exposto pela matéria da Repórter Brasil? Que a Starbucks tem um programa de certificação de aquisição ética, tem fornecedores certificados lá que podem, que estão autorizados a fornecer para a empresa. E entre esses fornecedores autorizados tivemos casos, fornecedores que foram envolvidos em casos de trabalho escravo, fornecedores envolvidos em casos de trabalho infantil, fornecedores envolvidos em casos de graves irregularidades trabalhistas para além disso, né, como falta de fornecimento de água potável, desconto ilegal de salários, né, falta de equipamento básico de proteção para colheita de café, né. E aí o que acontece é que, por exemplo, um dos casos citados, né, da Fazenda Mesa, você teve 17 trabalhadores resgatados do trabalho escravo em agosto de 2022, né, entre outros tantos casos que são colocados lá, né, ou seja, pessoas que estavam, inclusive nesse caso de resgate, teve adolescente de 15 anos, né, escravizado e resgatado, né, naquele ponto, sendo que um jovem dessa idade não pode atuar nesse tipo de atividade, porque ela está na lista das piores formas de trabalho infantil. Então o que acontece é o seguinte, Fabiola, isso, na verdade, identifica e aponta uma coisa muito séria, que é a capacidade de determinadas certificações, de determinadas auditorias em alcançarem os problemas reais que estão nessas propriedades. É claro que o poder público, fiscalização por parte de auditores do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defesoria Pública da União, Ministério Público Federal, que perfazem os grupos de fiscalização, que checam denúncios de trabalho escravo, e eles são capazes de entrar numa propriedade de forma anônima, não, de uma forma sem avisar anteriormente, sem aviso prévio, verifica, pega, flagra o problema, resgata o trabalhador, obriga o pagamento dos salários atrasados. Agora, as certificações e as auditorias privadas, elas vêm sendo criticadas exatamente pela sua incapacidade de garantir 100% de que não haja um problema. E aí o consumidor, o que isso se traduz? O consumidor, você, eu, Josias, vão lá comprar um café lá no mercado, e a gente olha o selinho de certificação, e fala, hum, esse café está garantido que não tem sofrimento de trabalhador, ou que não tem desmatamento ilegal, ou que não tem algum problema. Será mesmo? O que a gente está vendo aqui pela essa matéria, que não necessariamente isso é verdade. Que a certificação, não, em muitos casos, ela ajuda, mas ela não garante que aquele produto tenha idoneidade. Então, as empresas vão ter que investir mais, muito mais, para poder bradar e bater no peito que, por exemplo, o café que ela está vendendo não tem trabalho escravo lá dentro. Josias, é muito, a gente vê essas empresas aparecendo nessas denúncias, né, e condenações, inclusive, grandes empresas, nesse caso, agora a gente está falando de Starbucks, mas muitas outras já apareceram. Elas têm responsabilidade? Aí muitas vezes falam, ah, mas a gente não sabia, né, a gente não sabia, como que eu vou saber que tinha trabalho escravo envolvido, como até o Sakamoto estava explicando o negócio da certificação. Qual é essa desculpa dessas grandes empresas? Elas têm responsabilidade? Elas têm que pagar por isso? Tem que pagar, evidentemente, que tem responsabilidade, né, Fabílio? Se fosse vivo, o Cazuza olharia essa situação e diria, eu vejo um museu de grandes novidades, né, o tempo não para, não para, não para, quer dizer, isso é mais do mesmo, né, a gente tem isso com muita frequência no Brasil. Quando envolve uma empresa do porte da Starbucks, aí chama mais atenção ainda, mas houve outro dia, ainda outro dia, com vinícolas no sul, mesmo problema, aí terceirizavam lá a produção do vinho e diziam, não, mas não temos vínculo com isso. E estão lá, foram processadas judicialmente, estão respondendo. Quem escolhe o momento exato, costuma economizar tempo, né, então as pessoas precisam olhar e ver se tem escravidão na linha de produção, é preciso que isso seja corrigido, né. O Brasil pode redigir, Fabílio, a Constituição e as leis que quiser, por mais liberais, igualitárias que sejam, sempre vai ter gente arranjando maneiras de escravizar outras pessoas, né. Nessa nova irrupção de escravocátria que a gente descobre, o fenômeno é o mesmo, é o mesmo. A gente estava tratando disso aqui ainda outro dia, com vinícolas gaúchas lá, Aurora, Garibaldi, Salton, contratavam também mão de obra terceirizada para a colheita e verificou-se que havia trabalho escravo ali. Há pelo menos três décadas, em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso criou os grupos especiais de fiscalização para combater esse tipo de escravidão no país. E há 20 anos, em março de 2003, o Lula potencializou os esforços iniciados lá sobre o Fernando Henrique, quando ele lançou, inclusive com solenidade, no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Nessa época, estimava-se que a gente tinha no Brasil algo como 25 mil brasileiros explorados como escravos. E agora o fenômeno está aí de novo e tal. Então, o resto a fazer é dar mais, dar mão forte a esses fiscais, que foram, esse serviço de fiscalização foi desmobilizado na gestão Bolsonaro. Tem que dar mão forte aos fiscais e punir de forma muito severa quem contemporiza, com esse tipo de produção. Mas vamos continuar assistindo a isso, Fabíola. Infelizmente, é o desembargador que escraviza a mão de obra na casa e, depois que descoberto, ele tenta explorar emocionalmente aquela pessoa que foi escravizada. É a Vinícola, é a multinacional do café. É muito triste. Vamos continuar convivendo com o fenômeno. Agora, o que não dá é para contemporizar com ele. É preciso dar mão forte aos fiscais e o judiciário precisa punir com muito rigor esse tipo de procedimento.